Olá, bem-vindo a mais essa aula do curso de SketchUp. E nessa aula eu quero comentar com você sobre a navegação dentro do SketchUp, dentro da nossa área aqui de trabalho. Mas primeiro eu quero abrir um arquivo, então eu vou utilizar aqui em arquivo, abrir. Se você gosta de atalhos é Ctrl-O. E vou abrir o meu arquivo aqui, que eu vou procurar dentro do Windows. Aqui a minha pasta já está o arquivo selecionado. Clico uma vez sobre ele e clico em abrir. Pronto, abriu aí o meu arquivo. Isso você vai desenvolver da mesma forma com os seus projetos, quando você estiver criando os seus projetos. Como eu disse, nessa aula eu quero falar sobre a navegação, e não sobre a aplicação aqui de cores e o texto. Então isso eu vou tratar em uma outra aula, mais pra frente. Mas eu estou utilizando aqui esse objeto para desenvolver a navegação. Eu vou deixar ele, esse arquivo também, para você estudar. Pra você baixar aí como material de apoio no curso, tá? Então, essa aula aqui tem um material de apoio que é esse arquivo pra você poder utilizar e treinar a navegação dentro do SketchUp. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu costumo dizer é que pra navegação eu uso essa barra de ferramentas aqui na vertical. Do lado esquerdo eu tenho aqui o orbitar, o panorâmica, o zoom, o zoom de janela, o modelo centralizado e o anterior, pra eu voltar às vistas anteriores. Então é o seguinte, o orbitar, se eu clicar no orbitar, eu clico com o botão esquerdo do mouse, fico pressionando o botão esquerdo do mouse e mexo o mouse pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo e eu consigo girar o meu objeto, consigo orbitar em volta dele. E eu posso fazer isso várias vezes, em várias etapas, tá? Pra poder observar todos os lados. Por exemplo, a parte inferior, direita, frontal, vista de alto, esquerda, posterior de novo. Então eu consigo aqui, não de uma única vez, né? Eu clico, arrasto, solto, clico, arrasto e solto de novo. Então eu consigo desenvolver várias vezes o mesmo comando orbitar. E ele me permite observar o objeto por completo, tá? Fico girando em torno do objeto. Porém, ele tem um outro atalho. Tô clicando aqui na ferramenta selecionar, tá? Porque a ferramenta aqui não vai acabar apagando, não vai acabar fazendo nada aí no meu arquivo, além de selecionar um objeto. Então o que eu posso fazer pra acelerar o meu trabalho durante a utilização aqui do SketchUp? Se você apertar a rodinha do mouse, o scroll, a rodinha do mouse, o scroll, ele é possível de apertar, ele também é um botão. Então se você apertar e ficar segurando a rodinha do mouse, ele faz o mesmo processo, tá? Qual é a vantagem? Você não precisa selecionar o ícone orbitar, que tá aqui em cima ou está aqui à esquerda. Você não precisa clicar no ícone orbitar pra girar o seu objeto. Enquanto você tá executando uma outra ferramenta, por exemplo, uma ferramenta linha, durante a execução eu consigo fazer o orbitar e eu não perco a minha ferramenta linha, tá? Então isso é muito interessante. Eu gosto muito da utilização do mouse, da rodinha do mouse, né? Do scroll pra fazer o orbitar. Também tem aqui a panorâmica que eu vou clicar, vou utilizar aqui o ícone. Clico no meio da tela, seguro o mouse e arrasto pra direita e pra esquerda. Estou utilizando a tecla esquerda do mouse, tá? Pra cima e pra baixo. Você vê que é um pouco diferente do orbitar. O orbitar eu consigo dar a volta no objeto, tá? Já o panorâmica não. Panorâmica eu arrasto pra direita e arrasto pra esquerda, ou pra baixo, ou pra cima, tá? Muito bem. O zoom, eu também consigo clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o mouse pra baixo ou pra cima. Ele aproxima ou afasta o meu objeto. Porém, eu também não utilizo muito essa ferramenta, porque na própria rodinha do mouse, o scroll, eu consigo girar a rodinha pra trás, giro a rodinha pra frente e aproxima. Então, eu uso muito a rodinha do mouse, apertando pra utilização do orbitar e girando a rodinha pra trás ou pra frente, ele aproxima o objeto da tela. O que eu gosto de contar quando eu tô falando sobre o zoom, o aproximar e o afastar, é que pra onde eu estou apontando a seta do mouse e a ferramenta selecionar, que eu tô utilizando aqui, pra onde eu apontar, ele vai aproximar ou vai afastar. Então, eu tô apontando aqui pro canto esquerdo e estou afastando. Você vê que o mouse fica travado, fica fixo aqui nesse canto, o objeto fica preso ali no meu mouse, tá? Se você apontar pro outro lado, ele fica preso ali do outro lado. Então, por exemplo, o meu objeto está muito longe, muito distante, e eu quero aproximar a face vermelha, a face alto. Então, eu vou girar a rodinha apontando pra face vermelha, vou afastar. Se eu quiser aproximar a face amarela, vou aproximar, vou apontar o mouse pra face amarela e vou girar a rodinha do mouse, tá? Então, percebe que isso é muito importante. Eu aponto pro objeto que eu quero aproximar ele na tela, tá? Se eu quiser aproximar ele por inteiro, se eu tiver com o mouse, com o objeto muito longe, muito afastado, eu não sei o que está acontecendo, eu posso utilizar esse outro ícone que chama modelo centralizado, essa ferramenta, se eu clicando nela, ele aproxima e preenche a tela toda com todo o meu projeto, tá? Então, eu tenho aqui um objeto, tá muito afastado, tá longe, eu não sei o que está acontecendo, e eu clico no modelo centralizado, ele centraliza o objeto pra mim e preenche a tela, tá? Isso dá um pouquinho de trabalho quando você tem um projeto que tem um objeto muito longe, tá? Aqui eu não vou contar ainda o que eu estou copiando, eu estou usando a ferramenta copiar, isso eu vou deixar pra uma outra aula, mas é só pra exemplificar que se eu tenho objetos muito distantes, a hora que eu utilizo o modelo centralizado, ele tenta centralizar os dois modelos na tela. Então, no meio, não tem nada, tá? Porque ele jogou pra um canto o meu projeto e pro outro canto um outro objeto que pode estar perdido. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de objeto que fica muito afastado, tá? Aqui não, como eu apaguei ali o objeto, a hora que eu clicar no modelo centralizado, ele centraliza todo o modelo pra mim, tá? Outra coisa é que se eu estiver utilizando aqui, ó, vista esquerda, estou na vista esquerda, mas eu quero voltar na vista que eu estava anterior, vou utilizar a ferramenta anterior. Estou na vista frontal, clico na ferramenta anterior, ele volta, ele vai voltando as vistas pra mim, tá? É interessante também, não é a ferramenta desfazer, que eu vou comentar mais pra frente, tá? Sobre a ferramenta desfazer, quando você erra um comando, na verdade ele volta, ele coloca as vistas anteriores pra você, ok? Outra ferramenta importante aqui ainda dentro da navegação é a janela de zoom. A janela de zoom, você vai utilizar pra desenvolver uma janela, um retângulo aqui, em cima do objeto que você deseja enxergar. Por exemplo, eu quero enxergar esse canto aqui, superior, então, clico e seguro com o botão esquerdo, estou segurando o botão esquerdo, estou abrindo uma janela. A hora que eu soltar o botão esquerdo, ele aproxima pra mim, justamente, ele fez uma janela justamente no canto que eu estava selecionando, que eu desenvolvi a minha janela. Vou clicar na ferramenta anterior, vou desenvolver de novo, clico no zoom, no janela de zoom, agora quero enxergar esse canto, clico aqui fora, seguro e abro a minha janela. A hora que eu solto, pronto, ele aproximou justamente o canto que eu desejava, tá? Então, quero voltar, vista anterior, pronto. Vou utilizar aqui, na verdade, o modelo centralizado, porque eu quero o meu modelo aqui no meio da tela. E a última coisa da aula que eu quero contar pra você é sobre as vistas. Então, eu tenho aqui, ó, vista isométrica, vista de alto, vista frontal, vista direita, posterior e vista esquerda. Ah, mas eu não tenho essa janela aberta, essa barra de ferramentas. Então, só pra relembrar o que eu contei na primeira aula, eu venho aqui em visualizar, barras de ferramentas, e vou ligar a barra de ferramentas, exibições, tá aqui, ó. Então, eu vou desligar pra você ver, ó lá, ela desligou, ela sumiu, vou clicar de novo em exibições e vou deixar ela ligada, tá? Clico aqui em fechar, e aí eu posso utilizar aqui, ó, esses ícones. Isso facilita bastante na nossa navegação. Por exemplo, vou clicar em isométrica, ele vai deixar aqui o objeto em perspectiva isométrica, né? Lembrando que a perspectiva isométrica é aquela que fica um ângulo pra esquerda e o mesmo ângulo pra direita. Geralmente, ela é feita aqui com 30 graus, tá? E a vista de alto, a segunda vista, então, coloquei aqui escrito alto, que é pra você perceber, né? Entender bem o que eu tô querendo dizer. A vista vermelha é a vista do alto. Então, clico na vista alto, pronto. Fechou aí, centralizou o meu objeto olhando de cima. Vista frontal. Tá aqui, vista frontal é a vista amarela. Então, eu posso estar em qualquer ângulo, qualquer visualização. Eu quero enxergar a vista frontal, clico aqui na frontal. Lembrando que a frontal é a que está paralela aqui com o eixo vermelho, tá? Então, vista frontal, vou clicar de novo. Vista frontal. Vista direita. Olha lá, vista direita. A vista direita tá aqui ao lado direito, claro, né? Da vista frontal. Então, posso estar em qualquer ponto de vista aqui. Na hora que eu clicar na vista direita, ele ativou pra mim aqui a vista direita. E ele coloca escrito aqui à esquerda, né? No canto superior esquerdo, a vista direita. A vista que ele tá utilizando. Vista posterior. Vista posterior, que é a laranja, né? Então, nossa visualização estava assim no início. Vista posterior, que é oposta à vista frontal. Então, vista posterior. E a vista esquerda, tá? Que é a vista no eixo verde. Então, tudo que você lembrar, tudo que você desenhar, não se esqueça que a vista frontal está no eixo vermelho. Tá bom? Então, esse aí é um pouco da navegação no SketchUp. Lembrando que o Orbitar, você pode clicar com a rodinha do mouse, com o scroll. Ou o zoom, você pode rotacionar, tirar a rodinha, o scroll, pra frente ou pra trás. Ele aproxima e afasta pra onde você estiver apontando o seu mouse. Tá joia? Antes disso, eu quero só contar um atalho também, que facilita bastante. Gosto muito de utilização de atalhos. A panorâmica, que é essa mãozinha aqui, que arrasta pros lados, eu acho muito útil. Eu utilizo da seguinte forma também. Em vez de clicar no ícone, eu gosto de apertar a rodinha do mouse, juntamente com a tecla Shift, apertada ao mesmo tempo. Rodinha do mouse, mais a tecla Shift, eu consigo a utilização do panorâmica, sem perder o meu comando. Por exemplo, vou utilizar a ferramenta linha aqui novamente. Tô com a ferramenta linha ativa. Eu aperto a rodinha do mouse, mais o Shift, ele vira a ferramenta panorâmica. A hora que eu solto os dois, a ferramenta linha ainda está ativa aqui na minha mão. Então, eu acho muito legal, muito interessante esses atalhos, porque facilita e dá uma agilidade pra gente. No projeto, tá bom? Então, nos vemos aí na próxima aula. Até logo.